Via para uma centena, 1-0-0-3 São Paulo, azul 4-0-1-2, mantendo 2-9-0 São Paulo, 2-0-2 Azul 4-0-1-2, controle São Paulo Chegada ao grade no Alfa, Rina Vianca, pista 2-0 Transporte, ponto para descida Baixada para descida, azul 4-0-1-2 São Paulo, 2-0-1-2, mantendo Gol 1-0-1-2, bom dia, controle São Paulo Chegada, epigip no Alfa, Rina Vianca, pista 1-0-5 Pulou para nível de voo 2-7-0, reporte, mas para descida Epigip no Alfa, dando 1-0-5, vai recortar de 2-0-2-7-0 Gente, voo 1-0-1-0-2, trafico a sua esquerda, posição de 9 horas, 4 milhas Mesmo voo, mantendo nível de voo 2-9-0, é com 1-0-9-0 Ok, 2-0-0-1-0-0-1-0-2 Azul 4-0-1-0-2, trafico a sua direita, 9 horas, 3 milhas Mantendo nível de voo 2-7-0, voo em 7-3-7 7, azul 4-0-1-0-2 Valeu Vamos lá. Vamos lá. São Paulo, bom dia, o TAM 3188, passando 280 para o 340. TAM 3198, bom dia, voa para o nível de voo 340. Correção ao TAM 3188, entendeu? TAM 3188, só o TAM 3188 mantém o 340. TAM 3570, chame o Cotoli Hill em 125.95, bom dia. 125.95, grata, 3570, pesando. 12.95, grata, 3570, pesando. Golfo em 1203, chame o Cotoli São Paulo, ainda 34, precimal 9, bom dia. 349, boa. São Paulo, gol no 062 para descida Gol no 062, desço para nível de gol no 50 Gol no 50, gol no 062 Gol no 062, gol no 062, gol no 062, gol no 062 Gol no 062, gol no 062, gol no 062, gol no 062 Gol no 062, gol no 063, gol no 062, gol no 063, gol no 063, gol no 062, gol no 063, 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 gol no 0 Seguindo o carro. Obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.